A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a repercussão e as consequências da chacina de Unaí quando três auditores e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados a tiros durante o trabalho de inspeção na zona rural da cidade de Unaí, cidade do sudeste de Minas Gerais. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos oriundos e os seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramento, selecionando a comissão e o dia do evento. A presidência informa o recebimento do ofício do cabo Cleines, que solicita a realização de audiência pública para debater a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde mental dos integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo em vista o elevado número de casos de auto-extermínio ocorrido dentro da corporação, publicado no Diado Legislativo de 2022. Essa presidência invoca para si a relatoria das visitas técnicas ocorridas no dia 3 de maio de 2022, no município de Betim, à comunidade tradicional quilombola Família Araújo, e no dia 11 de 5 de 2022, no município de Juiz de Fora, à penitenciária José Edson Cavalieri. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento da deputada Leninha, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, e a Prefeitura de Miravânia, pedir de providências para acompanhar... para acompanhar as famílias remanescentes da comunidade Olaria Barra do Mirador, vítimas de despejo no ano de 2019. Requerimento do deputado Charles Santos, que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade internacional Brasil-Israel, em nome do presidente pastora Jane Silva, pelos 25 anos de fundação em Belo Horizonte. Requerimento da deputada Leninha, que seja realizada a audiência pública para debater, na perspectiva de direitos humanos, a publicação anual da Comissão Pastoral da Terra, CPT, Conflitos no Campo no Brasil 2021, com vícios à construção das bases com a violência, contra a violência no campo, em defesa da vida. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que rejeitaram o requerimento manifestam-se pelo microfone. Aprovado. Passo à presidência agora a deputada Leninha para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, por favor, deputada Andréa de Jesus, que você fizesse a leitura dos requerimentos para eu colocar em aprovação. Sim, presidente. Então, requerimento de minha autoria que seja realizada a audiência pública para debater a resolução SEJUSP, número 346 de 2020, de 12 de maio de 2020, que dispõe sobre a manutenção das atividades do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Requerimento de minha autoria que seja formulado o voto de congratulações à Maria Auxiliadora Viana Pinto pela sua valorosa atuação em defesa dos direitos humanos ao longo de mais de 40 anos trabalhando na defensoria pública. que seja realizada a visita à ocupação Pingo d'Água no município de Betim para verificar em loco as ameaças e remoção do território em vista da decisão de reintegração de posse. Requerimento também de minha autoria que seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte para debater os impactos do prendimento minerário na Serra do Curral, nas comunidades do aglomerado da Serra, sobre a ótica dos direitos humanos. São esses os requerimentos, deputada, presidenta. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Em votação aos requerimentos, os deputados que têm alguma objeção que votam ao contrário, favore-se se manifestar. Aprovados os requerimentos, eu devo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Lenina, deputada Andréa Quintão. Indago aos deputados se tem alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Já de antemão, boa tarde a todas e todos e todes. É... Agradeço a presença. Algumas pessoas... Todas as pessoas que estão aqui poderão vir compor a mesa. Então, eu já convido para compor a mesa, a tomar assento à mesa. Seguintes convidados. O senhor Carlos Alberto Menezes Calazans, ex-delegado regional do trabalho. A senhora Ivone Corgocinho. Nossa, é difícil. Delegada regional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalhos. Ela me corrija aí se eu falei... Ninguém fala. Seja bem-vinda. O senhor Roberto Tardelli, advogado e procurador de justiça, aposentado, assistente de acusação do Ministério Público Federal, no caso da chacina de Unaí. Seja bem-vindo. Ah, está vindo. E o senhor Bob Everson Carvalho Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Que lindo. Bem. Elba. É, o nome não estava aqui, mas se a senhora quiser vir comprar a mesa, a senhora Elba. Suárez. Só. Ela. Mas só fica à vontade, porque depois o microfone fica aberto, às vezes não quer fazer uso aqui, mas pode usar o microfone. vem cá, Elba. Ah, vem. E confirma o nome completo, é Elba. Elba Soares da Silva, representando os familiares. é viúva de um dos auditores. Quero registrar aqui a presença, né, do presidente da CUT, que está aqui com a gente, e o senhor, o nome dele todo? Jairo Nogueira, Jairo Nogueira, para ficar registrado aqui na... O Nogueira. Depois a gente registra mais autoridades, é só deixar o nome aqui com a equipe, que eu menciono, importante. Ele pode compor a mesa. Então, essa audiência tem como objetivo abordar dois crimes gravíssimos. Aí eu quero ressaltar aqui, que são crimes contra a humanidade. Nós ainda estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês que nós sabemos, foi assinada a Lei Áurea, no dia 13 de maio, está registrado, a Lei Áurea, que dava fim ao processo escravocrata no país. Mas estamos para relembrar também que 18 de janeiro de 2004, quando uma emboscada na região rural de Unaí, os auditores fiscais eram Tostes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Laje, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. E é importante dizer, estão presentes, porque a luta e o trabalho deles continua vivo. Foram executados a tiros. Estamos aqui para falar também do trabalho escravo. Uma prática que é atenta contra a dignidade da pessoa humana, é tristemente presente nesse país há mais de 500 anos, sem cessar. Eu digo isso e depois eu quero passar aqui, eu tinha até pedido à equipe o material para mostrar o quanto o trabalho escravo, as pessoas em situação análoga ao trabalho escravo, vem aumentando o estado de Minas Gerais e os resgates estão sendo acompanhados, inclusive pela grande mídia. O trabalho escravo é uma ferida aberta na história do Brasil, ferida que, praticadas, pessoas enraizadas no campo, na cidade, nunca deixaram cicatrizar. Nesse mês de maio, completamos 134 anos da suposta abolição. É importante dizer, a lei áurea foi escrita, ela é vigente, mas o processo de abolição ainda é incompleto. Pois estamos aqui para discutir mais uma vez o trabalho escravo em pleno século XXI. Segundo a OIT, a escravidão praticada atualmente refere-se à situação de exploração em que as pessoas não podem recusar ou sair devido às ameaças, violência, coerção, abuso de poder. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas de alguma forma contemporânea de escravidão, gerando mais de 150 bilhões de lucro ilegal por ano. Essa situação sempre foi grave e o trabalho nunca deixou de existir entre nós e é inegável que os mecanismos de combate ao trabalho escravo têm enfraquecido significamente desde que o desgoverno Bolsonaro assumiu. Devido aos compromissos com o chamado agronegócio, e aqui em Minas Gerais não é diferente, nas plantações de café, de cana, por causa de muito do mal disfarçado racismo e de sua verme autoritária. Bolsonaro, por mais de uma vez, ao longo do seu governo, deslegitimou o combate ao trabalho escravo em suas falas. Ele se recusa, por exemplo, a regulamentar a emenda 81 que prevê a expropriação de terra onde for constatada a existência de trabalho, situação análoga à escravidão, relativiza sempre nas falas o assunto, os maus tratos a que são submetidos os trabalhadores nessa situação para colocar os criminosos que submetem aos seres humanos à escravidão no papel de pobres, vítimas de uma legalização demasiadamente rigorosa. Em 2004, o proprietário rural, rico, branco, conhecido e respeitado na sua cidade, ex-prefeito, juntamente com seu irmão, mataram agentes do Estado, atacaram o Estado para que conseguisse operar o seu negócio fazendo uso da mão de obra escrava em fazendas. A região de Unaí já era investigada desde os meados dos anos 90, a época em que a família que a família Mânica, Mânica, já era uma das principais produtoras de feijão do país. Esse homem ceifou a vida de quatro pessoas, quatro servidores do Estado, para que pudesse gozar da impunidade contra as suas práticas criminosas indefensáveis. Hoje, pessoas como ele tem um presidente da república pronto para transformá-lo em pobres vítimas. Faço necessário, portanto, identificar a luta, reconhecer a memória desses que tombaram, mas também reparar a vida daqueles que ficaram, das famílias, e exigir do Estado que de fato haja uma reparação, uma responsabilização desse senhor, Antero Mânica, Mânica, um fazendeiro político, branco, rico, que continua impune. Os pistoleiros executadores do crime já foram condenados, cumpriram pena, e o senhor Antero, que hoje, que até hoje não foi responsabilizado, é um retrato fiel, não só da permissidade social no Brasil, quanto no trabalho escravo, mas da maneira como opera o sistema penal e o sistema de justiça. Enquanto conversamos, mais de 30 pessoas, 30% das pessoas privadas de liberdade estão em cárcere sem um sequer julgamento. Pessoas que têm cor, têm classe social, e daquelas que são escravizadas por pessoas como o senhor Antero Mânico, mais uma prova não responde pelos seus crimes, é uma prova de que o problema de fundo também é um problema racial, então é importante que essa audiência a gente aponte, reviva o que a gente viveu no passado, demonstra que até hoje o trabalho escravo no Estado não tem sido combatido, mas principalmente dizer que essas violências têm cor, têm raça, têm classe social e ela continua a perseguir historicamente o povo negro que ainda não alcançou cidadania desde 1880, até desde o dia 13 de maio de 1888. O trabalho análogo a escravo, seja no campo, na cidade, é enfatizado apenas mais uma expressão do racismo estrutural e deve ser visto por esse ano. Relembro que estive aqui em audiência pública dessa comissão, esteve aqui com a gente a Madalena Gordiano, mulher negra, escravizada desde os oito anos de idade por uma mesma família de Patos de Minas. Quando ela foi finalmente resgatada graças ao empenho de profissionais como esses que morreram e que estão compondo essa mesa desde os seus 46 anos de idade. Imagine o que isso significa. Imagine por um segundo passar toda a vida em isolamento, prestando serviço para seus algozes, sem troca do nada e além de um lugar para dormir ou alguma coisa para comer. A história dessa mulher que infelizmente teve a mesma sina, foi vítima do mesmo crime que os meus antepassados. A história dos trabalhadores escravizados em Unaí, a história dos auditores barbaramente assassinados, enquanto exerciam suas funções, são prova viva de que a abolição ainda está incompleta. mas ela virá e estamos aqui para lutar por isso. Vamos, eu gostaria de passar o vídeo, não é o vídeo, é só o registro dos últimos casos que estão nas redes sociais, na grande mídia. Está com senso? Ah, entendi, mas não está passando ali. Não está passando ali. Esse é o primeiro, depois vai vir o outro. Esse é o de Unaí mesmo. 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 Esse é o de umaí 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 mesmo. Esse é o de umaí. É. 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 Então, eu acho que, pelo menos, neste caso, ele foi dentro da piscina, porque todo o trabalho que ele fez, em relação a essa piscina, que é muito amante, a gente conseguiu provar. Dois anos, dois anos, a gente vem esperando, esperando o estado. Hoje, o que tem mais, muito de contato, tem mais a ser ficado. O que? Quem tem dinheiro para a arma? Quem tem dinheiro para fazer o que você não vai acontecer? O povo veio, o manhã, a chacina que vai, até o ano, então, foi passado, e foi. Porque eles não merecem, não se tratavam. Porque eles se tratavam a dúvida do outro, e lá, tentavam, nós teremos justiça. Obrigado. Agradeço ao Sindicato Nacional dos Auditores que contribuiu com esse vídeo, que foi fundamental para a gente iniciar a nossa audiência. Eu vou combinar o tempo de fala de sete a dez minutos, com sete minutos a gente vai concluindo e já passo a primeira palavra para o Carlos Alberto Menezes Calazans, que é ex-delegado regional do trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Elba, ter vindo de Unaí para estar com a gente, de tudo que você representa. Agradecer também o Bob, veio de Brasília, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, uma responsabilidade enorme. Agradecer a Ivone, a Ivone minha colega, minha companheira do Ministério do Trabalho, de muitas coisas. Eu e a Ivone, mas eu e a Ivone, mas a Elba colocamos aquelas cruzes lá na estrada. A gente fincou aquelas cruzes lá no local onde o pessoal tombou. Agradecer também a presença aqui na plateia com a gente, agradecer a Dolores, a Valéria, auditoras que tanto contribuíram para a luta do trabalho escravo, inclusive no Grupo Móvel, Dolores e Valéria, lutaram tanto e trabalharam tanto na fiscalização. Obrigado, Jário, nosso líder, nosso presidente da CUT, sem você aqui, essa sala estaria vazia, obrigado, você representa a nossa continuidade. Leopoldino, líder dos petroleiros, um dos grandes, maiores sindicatos do nosso tempo, obrigado, o Leo está aqui. Então, Andréia, Bia, é uma longa história, é uma longa luta, de muito sofrimento. E amanhã, esse capítulo, essa história, tem mais um capítulo. O Antero Mânica vai para o júri popular, vai para mais um júri, o primeiro júri do Antero foi anulado, ele recebeu uma sentença grande, em 2014, mas o julgamento foi anulado. E ele, de novo, amanhã, a partir de oito horas, oito e meia da manhã, volta para o júri popular. Antero Mânica, como vocês viram no vídeo, nove pessoas se constituíram para matar nossos auditores fiscais, numa manhã chuvosa, do dia 28 de janeiro de 2004. Eu era o delegado do trabalho, as colegas que estavam aqui, os colegas estavam comigo, a gente tentando melhorar a vida dos trabalhadores em Minas Gerais, e nós fomos surpreendidos com esse crime bárbaro. Então, nove pessoas se constituíram, quatro mandantes, dois grandes fazendeiros, os maiores do país, o Antero Mânica e Norberto Mânica, dois serialistas que intermediavam a compra desses feijões, que é o Hugo Pimenta e Zé Alberto, os quatro mandantes, contrataram o Chico Pinheiro, um bandido de Goiás, que morreu antes de ser julgado, morreu na prisão, aparentemente. O único julgamento foi da Justiça Divina, porque foi o único que pagou com a própria vida, morreu dentro da prisão. O Irinaldo, o Rogério Alain, são os dois executores, o Rogério Alain negou o crime permanentemente. Para vocês terem uma ideia, para vocês verem, o Rogério Alain, ele assassina o Nelson, com dois tiros na cabeça. Ele conseguiu, em contagem, uma transferência da prisão para Goiás, para Alagoas. Em Alagoas, ele conseguiu uma liberdade provisória, ele reuniu um bando, assaltou uma joalheria em Bocaiúva, trocou tiro com a polícia, assassinou um atendente da joalheria, está foragido da Justiça. O senhor Rogério Alain está foragido. O Irinaldo fez uma delação premiada, reduziu a pena e hoje ele está em casa. O Humberto, que foi contratado por cinco mil reais para destruir prova do crime, teve a sua pena já concluída, está solto. E o William, que foi um dos motoristas que conduziu e escoltou e vigiou os nossos fiscais. O William, ele está com liberdade condicional. Portanto, depois de 18 anos, dos nove acusados, tirando o Francisco Pinheiro, que morreu, os outros oito estão em liberdade. E o Hugo Pimenta, o Zé Alberto, o Norberto Mânica e o Antério Mânica estão soltos. Para se ter uma ideia, todos que estão acompanhando nossa audiência, o Norberto Mânica foi no cartório, assinou no cartório uma confissão, confirmando que ele é o mandante do crime e a justiça não o colocou na prisão. Para tentar inocentar o irmão dele, ele fez uma confissão em cartório, assinada. Isso foi lido no Tribunal do Júri da primeira região, no Tribunal Regional Federal, na primeira região. E essa é a história dos nove assassinos dos nossos quatro companheiros, passados 18 anos. O crime custou 45 mil reais. O crime custou 45 mil reais. Era para ter custado 5 mil para matar o Nelson. O Irinaldo conta que ele ligou para o Norberto Mânica, falando que na caminhonete tinham quatro pessoas e recebeu a ordem do Norberto Mânica de assassinar os quatro e que ele aumentaria o preço da encomenda. Isso é um relato de um dos assassinos dos nossos três companheiros. O Irinaldo, depois do depoimento, pede perdão para a Elba e pede perdão para a Marinês, mas ele diz que quando ele atirou no Ailton, no João Batista e no Aristóteles, ele saiu de pé da caminhonete, depois ele percebeu que alguém estava vivo, ele voltou e acabou dando um tiro em cada um. Mas ele conta isso. Ele narra essa história. Ele narra essa história. Ele conta essa história. Desses 18 anos, Bia, Andréa, nós fizemos quase tudo que foi possível. Várias vezes nós fomos no Supremo Tribunal. Elba, eu, o Marinês, os presidentes e o Bob, todos, o Sinai sempre com a Rosa, seus compo Carlos, todo mundo. Nós fomos em todos os presidentes do Tribunal Superior, do Supremo, todos os presidentes, desde 2004, Andréa, nós fomos em cada um pedir justiça. Todos, sempre. E todos prometeram, todos prometeram que ia ajudar. Todos prometeram que ia ajudar. Nós nunca conseguimos colocar os mandantes na prisão. Nunca conseguimos. Nós fizemos tudo. Fizemos atos, fizemos tudo. Pessoal, quando eu recebi a notícia da morte dos nossos auditores, era bem cedo. A Doralice, que era chefe de fiscalização, tinha me informado. A Doralice já morreu. Ela teve uma enfermidade e faleceu. Ela já não está entre nós. O meu adjunto, que é Geraldo Sérgio, também já morreu. E os dois morreram sem ver o desfecho dessa história. Jairo, os dois morreram sem ter o desfecho dessa história. Dois grandes auditores fiscais, uma mulher e um homem. Geraldo Sérgio e a Doralice. Vários auditores já enfrentaram tudo depois disso. E nós não conseguimos uma solução desse caso. Eu tinha prometido que, enquanto nós não encontrássemos uma solução, eu lembro que a Ivone até me chamou de meio, eu fui, Carlinhos, você está ficando doido. Mas eu tinha prometido, enquanto a gente não encontrasse, Jairo, os mandantes, nem a solução do crime, nós que estávamos sob ameaça de morte, nós, todo dia 28, né, Ivone, nós íamos lá em Unaí. No primeiro dia, 28 de janeiro de 2004, um mês depois do crime, poucos se atreveram a ter essa coragem. Poucos. Eu lembro que pegou a caminhonetezinha nossa, o Bueno, nosso motorista, a Ivone, eu. Mais uma pessoa, não lembro quem, Ivone. Nós decidimos a Elba e nós decidimos ir lá em Unaí. Um mês depois, todo dia 28, nós vamos voltar enquanto o crime não tiver uma solução, André. E nós fomos 28 de janeiro, 28 de março, 28 de abril, 28 de maio. E a caravana foi aumentando, porque a primeira vez nós fomos com a caminhonetezinha com quatro pessoas, depois nós fomos com ônibus com 30 pessoas, depois nós fomos com outro ônibus com 40 pessoas, Jairo. E uma dessas idas, eu e Ivone, nós fomos perseguidos. A sorte nossa, Ivone, é que nós passamos em Paracatu, como nós estávamos sob ameaça de morte, nós passamos em Paracatu, Ivone, nós fomos no destacamento da polícia militar e pedimos ao comandante da polícia para ter alguém com a gente. Aí ele cedeu um tenente para acompanhar a gente. E o tenente foi conosco até no local do crime. Mas como nós estávamos indo e nós contamos para o tenente o que estava acontecendo, o que ele falou? Eu não vou, eu estou sem arma, não, Ivone? Eu vou voltar no destacamento para pegar uma arma grande. E, de fato, ele parou lá no destacamento e pegou um fuzil e foi conosco. E, na volta, nós fomos emboscados e nós tivemos que chegar de noite no destacamento da polícia em Paracatu, eu e Ivone, mais o Bueno. E o comandante da polícia não deixou a gente sequer sair da sala dele. Ele arrumou os colchões, arrumou os colchões para a gente dormir na sala do comandante da polícia militar do Noradir Paracatu, mas ele obrigou a gente a não botar o pé fora da sala, porque ele tinha informação de que nós estávamos sendo perseguidos para matar a gente. E ele só deixou sair a gente depois que ele conseguiu encontrar duas viaturas, lá de Braseira, da Polícia Federal, para escoltar a gente até Belo Horizonte. Escoltado pela Polícia Federal. Vou combinar. Escoltado pela Polícia Federal, eu vou... Concluindo, e aí depois eu passo o microfone para a senhora, porque quem está em casa não consegue ouvi-la. É verdade. Então, eu quero dizer que é uma longa história. E é uma história muito difícil para todos nós. É uma história muito difícil para todos nós. André, eu quero terminar dizendo que, para se ter uma ideia, para todos terem ideia, o velório, a missa do sétimo dia foi feita na Catedral de Brasília com toda a República. Estava presente o presidente Lula. O presidente Lula pediu para me levar para Brasília as quatro viúvas. O Lula, mais o Zé Lenkar, mais todos os ministros e o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, na missa de sétimo dia. E no discurso do presidente Lula e do Zé Lenkar, disseram que não descansariam um dia, estariam do nosso lado. Mas nós estávamos com Brasília inteira na missa de sétimo dia, com o presidente Lula e o vice-presidente Zé Lenkar, em Brasília, com as quatro viúvas e os filhos. Essa é uma história que não acaba nunca. Amanhã é só mais um episódio. Então, eu quero mais uma vez agradecer, apesar de todo o sofrimento nosso, apesar de todas as vezes desânimo, apesar as vezes de nos sentimos desamparados, é muito bom estar aqui com vocês para a gente seguir pedindo justiça. Como a luta por justiça é difícil no Brasil. Os trabalhadores da cidade, do campo, de tanta gente que já tombou, da história toda do Brasil, como lutar por justiça é difícil no Brasil. Este é só mais uma página dessa longa história de injustiça no Brasil e que teve esses quatro companheiros tombados. E a gente segue honrando cada fiscalização, cada ato que a gente faz, cada audiência pública, cada atividade que faz, como essa faixa que está aqui em cima, é só para lembrar que a gente não desiste nunca. Obrigado, Andréia. Obrigado, Bia. Obrigado, Assembleia Legislativa. Obrigada, Carlos Calazans, pelo empenho, pelo compromisso com os camaradas. Mas vamos seguir aqui. Vamos passar agora para a senhora Elba Soares. A senhora Elba Soares da Silva, ela é viúva de um dos auditores fiscais assassinados em Unaí, Minas Gerais. Ela também tem dez minutos para a sua explanação. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou viúva do fiscal Nelson, que foi executado nessa assassina pelos fazendeiros que se sentiam incomodados. Eles queriam escravizar, eles queriam a mão de obra barata e não queriam pagar o que é preciso. E o Nelson incomodava. Ele incomodava porque ele fazia o seu trabalho e isso os deixaram muito nervosos. E a história, o Calazans já contou o que fizeram, como executaram a emboscada. E o que a gente está aqui é querendo justiça, pedindo há 18 anos, praticamente mendigando, porque 18 anos, todo ano a mesma coisa. E amanhã é o julgamento, que não precisava, se a gente vivesse num país sério, a gente não estaria vivendo isso. Uma pessoa condenada há 100 anos já era para ela estar apagando, já era para ela estar dentro de uma cadeia. Mas ele conseguiu, muito estranhamente, anular a condenação dele lá em Brasília. Aliás, estranho não, porque o próprio advogado do irmão dele falou que agora está tudo bem, agora vai para Brasília e Brasília é a minha praia. Então, a praia desses advogados é Brasília, realmente. Então, não há nada que se estranhar, nem ter anulado isso aí. E nem a demora do julgamento dos recursos deles para serem julgados, já tentando que prescrevesse o crime. E a conclusão que a gente tira é o que a gente escuta desde pequeno, cadeia no Brasil é para preto e pobre. Se você tem dinheiro, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. E isso é muito triste. Estamos aqui, as famílias, eu estou aqui representando as famílias, que ainda estão com a ferida aberta, sangrando ainda muito, os filhos, os pais, os irmãos, as esposas. E amanhã é mais um episódio, né? A gente não sabe até quando vai, né? Ou sabe, né? Até prescrever, até ninguém ir para a cadeia, porque cadeia realmente, nesse país, é para preto e pobre. Obrigada, senhora Elva. Fica também que meu compromisso, né? De a gente lutar sempre por justiça, responsabilização, mas é isso, nós temos, a gente consegue colocar agora, não chegou aí processo material, mas a gente também segue nessa audiência denunciando a situação de trabalho escravo no Estado de Minas Gerais. O Estado não está aqui nessa audiência, mas a gente sabe muito bem que a CEDESI hoje não tem nenhuma ação de enfrentamento ao trabalho escravo. E isso fica como coisa do século passado. Então, o trabalho de enfrentamento depende de mais auditores, mais pessoas trabalhando, e principalmente é não permitir nenhuma impunidade, responsabilizar. Responsabilizar, responsabilizar essa maioria de fazendeiros que ainda continuam enriquecendo e acumulando seu capital em cima do trabalho não pago. Um crime contra a humanidade. Agora vamos passar para a senhora, para o senhor Roberto, o procurador, é isso. O senhor Roberto Tardelli, advogado, procurador de justiça, aposentado, assistente de acusação do Ministério Público Federal do caso da chacina de Unaí. A senhora também tem dez minutos. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Andréa Jesus, por nos receber, por ter a iniciativa dessa audiência pública. Boa tarde, meu querido Bob, que teve, com quem eu tive a felicidade de conhecer e que nos contatou e nos trouxe para cá. Eu queria dar um beijo no coração da Elba. Queria dar um abraço de fé e devoção no Carlos Roberto Menezes Calazans pelas palavras que aqui proferiram. Eu sou advogado criminalista, fui promotor 30 anos, 20 anos nos quais, deputado, é dedicado ao Ministério Público de São Paulo, no Tribunal do Júri da capital de São Paulo, onde eu fiz cerca de 1.200 júris, plenários de júri lá. Nesses júris todos, a gente aprende algumas coisas e que eu gostaria de compartilhar. Aqui eu não posso compartilhar a dor das perdas, eu não posso compartilhar os 18 anos de sofrimento que os amigos aqui tiveram, que eu posso trazer um pouco. É uma palavra de como as coisas funcionam. Deputada, o poder econômico, ele produz uma figura que é o mandante. É aquela sombra. É aquele indivíduo rico que conhece o pântano, que não aparece. Querer que nós identifiquemos o mandante de um assassinato, como se ele fosse o executor, o ladrão que aparece na televisão, é pedir o impossível. Ele vive das sombras. Ele é um rato das sombras. claro que as provas contra ele e exatamente o poder econômico propicia que assim o seja, as provas contra ele serão sempre provas indiciárias. Dificilmente, eu não conheço, eu devo ter feito uns 800 casos assim, eu não me lembro de nenhum. Nem que as provas tenham sido diretas, claras, evidentes. o mandante é aquele que está atrás. Sem ele, esses executores não teriam feito o que fizeram, não teriam motivo, mas digam a dirão. Ele coloca os executores na cena do crime, ele promove a execução do crime, ele financia o crime e financia a impunidade do crime e financia, e esse é o grande problema, ele não só financia a impunidade, ele financia a impunidade, ele financia a corrupção, ele financia a ameaça, ele financia o medo, ele financia o terror, porque ele é o suzerano. Ele é o poder indiscutível. Ele é o poder político. Ele é o poder econômico. Testemunhar contra ele é enfrentar um rio caudaloso que as pessoas não conseguem enfrentar. quando a gente fala assim, mas olha, ele teria coragem de matar alguém, ninguém precisa de coragem para matar. Nós não temos coragem de matar ninguém, nós não temos coragem de matar um rato, um cachorrinho, nada. Nós precisamos ter motivo. E motivo ele tinha de sobra. E o principal motivo que ele tinha, e isso eu quero dizer publicamente na presença das famílias, era a honestidade dos fiscais que foram executados. não fossem pessoas honestíssimas, isso não teria ocorrido. Eles teriam sido facilmente cooptados pelo poder econômico. Somente tiveram o final trágico que tiveram porque foram altivos, porque foram honestos, porque foram republicanos. Eu me lembro, Bob, eu já era promotor em 1992. Aliás, eu sou promotor faz tempo, eu sou velho. Eu entrei, deputado, o presidente era o Figueiredo. Olha que pré-história que nós estamos falando. Isso foi pouco depois da chegada das caravelas do Peru lá. E eu me lembro que esse Brasil estava absolutamente no chão, destroçado, desinstitucionalizado, não havia moeda, não havia valor. Quando os militares deixaram o poder, não deixaram porque eles foram bons, deixaram porque eles destruíram tudo. Houve a necessidade da reconstrução do Brasil. E essa necessidade teve com a Assembleia Constituinte. E a Assembleia Constituinte deu os primeiros passos. Eu me lembro da luta que foi para se reconhecer o trabalho escravo no Brasil. Era praticamente um fato ilícito, um ato ilícito, um fato típico de dizer tem trabalho escravo para o Brasil. Claro que não tem. Eu era de uma região canavieira, deputado. As pessoas morriam de cansaço, morriam de exaustão. Eram transportadas de forma indigna, como bicho. As crianças trabalhavam e eram crianças já alcoolizadas porque eles precisavam de um suporte calórico. É uma região extremamente quente, por volta de 10,5, às 11 horas da manhã precisavam consumir álcool para continuar trabalhando. Não conseguiam ir para a escola. Tinham que se viciar em droga para poder suportar aquela rotina horrorosa que eles eram imposta. E não se podia falar em trabalho escravo. Quando nós conseguimos superar e reconhecer o trabalho escravo, estas pessoas começaram a incomodar. Até então, eles estavam... Não havia mudado muito o cenário de 1850 para 1980 para 1990. Eles continuavam imperando. Quando a quebra desse império, a perturbação desse império chega no Brasil, esse poder econômico se organiza imediatamente. Eles são ágeis nisso. E começam a produzir morte em cima de morte. Eu levo amanhã para o tribunal do júri a dor destas famílias, levo aos jurados e tento elevar aos jurados a mensagem de que nós temos que dar e quebrar esse ciclo vicioso. E só vai quebrar esse ciclo vicioso à sociedade. É o desvalor dessa conduta que tem que ser exposto na sociedade e dizer nunca mais isso pode acontecer. é afirmar a sociedade mineira para a sociedade brasileira dizendo olha, nós não suportamos isso. As provas estão nos altos. A prova suficiente para a condenação e aqui só faço um parênteses daquilo que a gente eu não gostaria de adiantar o que nós vamos dizer ontem, mas uma rápida palavra eu posso dar se a Vossa Excelência me permitir. É incompreensível a anulação do julgamento. dos 1.200 júris que fiz quando a gente fala 1.200 júris a gente fala do júri do plenário porque casos deve ter sido uns 15 mil. Eu não vi um acórdão como aquele até hoje. Acho que não verei outro. Eu quero em nome da minha sócia que aqui está doutora Aline Jacom dizer a todos aqui dizer a Elba que aqui nos representa dizer ao Bob que teve a ousadia de nos contratar toda a nossa energia toda a nossa vontade toda a nossa indignação todos esses anos deputada nós iremos cobrar minuto a minuto instante por instante nós temos que dizer em alto e bom som nunca mais nunca mais nós sangramos demais o Brasil sangra no campo toda semana todo mês vem notícia denúncia de gente que está trabalhando lutando no campo e que morre no poder da bala no poder econômico que agora está muito mais facilitado com essa tranquilidade que se tem para se armar para se criar em verdadeiras milícias rurais isso vai acabar eu tenho esperança deputada nós estamos por alguns meses desse pesadelo de se encerrar a gente poder começar a olhar o Brasil no horizonte no horizonte de luz no horizonte de justiça porque a impunidade eu quero encerrar dizendo isso não está na periferia nunca esteve na periferia a impunidade está nos grandes bairros está nos grandes condomínios a impunidade está nas grandes contas do exterior a impunidade está naquelas pessoas que sabem que não serão incomodadas e este caso é um caso em que essa plutocracia foi incomodada e agora será cobrada com tudo que nós pudermos fazer com toda a força que nós poderemos ter com todo apoio que os senhores e as senhoras estão nos dando com a tua indignação Elba eu dou a minha palavra de honra dou a palavra de honra em nome da doutora Aline que nós iremos cobrar isso tim-tim por tim-tim muito obrigado por nos terem chamado aqui muito obrigado por nos terem confiado e vamos amanhã para esse julgamento certos de que nós estaremos vivendo um momento histórico no Brasil muito obrigado obrigada obrigada doutor e nas falas o senhor só me fez lembrar quem mandou matar Marielle que é os mandantes que estão por trás dessa sombra da impunidade econômica política mas que é isso que muda o rumo do país quem mandou matar Marielle mudou os rumos da nação porque também mudou o rumo político mudou a estratégia de sobrevivência das mulheres negras das mulheres estão no poder porque hoje nós estamos aqui ocupando uma cadeira na Assembleia e é a primeira vez em 200 anos muitos que estavam aqui naturalizaram isso a ausência de mulher negra nessa casa também representando o Estado de Minas Gerais muita gente naturalizou isso mas hoje nós estamos aqui também ameaçados eu estou ameaçada de morte por compor a Comissão de Direitos Humanos por denunciar por reagir não naturalizar nenhum trabalho escravo nenhuma exploração não naturalizar 52 homens hoje numa cela lá em Juiz de Fora numa cela que tem sete camas 52 pessoas vamos seguir aqui mas acho que esse parênteses é importante falar das ameaças de morte quem defende direitos humanos quem defende humano quem defende CPF não CNPJ e de que essa realidade continua basta andar no Norte de Minas você vai encontrar sempre uma pessoa na rua em cidades onde tem vários parlamentares e que não trata desse assunto pessoas dizendo olha eu estava Belo Horizonte me mostrou no celular o lugar onde ele ficou trabalhando construindo cisterna que a moda da cisterna está resolvendo o problema da água mas as pessoas estavam trabalhando situação análoga ao trabalho escravo a gente dormiu durante dez dias numa casa que não tinha teto e a pessoa que fez a cisterna ainda cobrou para essa pessoa ficar na casa dez dias trabalhando fazendo a cisterna vamos ouvir agora a senhora Ivone Gorgosinho delegada regional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho a senhora também tem dez minutos tá bom pior é que cada um que fala eu mudo a minha fala mas eu fiquei pensando que todos nós temos dias de memória o dia que nascemos o dia que casamos o dia que passamos o concurso o dia que ganhamos alguma coisa importante e nós ancoramos a nossa vida nesses dias de memória não é? e esse dia 28 de janeiro de 2004 é um dos meus maiores dias de memória de memórias péssimas não é? eu comprei os caixões eu escolhi os túmulos eu comuniquei com as famílias eu enterrei eles eu organizei não sozinha obviamente o velório foi um dia que será pra mim sempre inesquecível muito triste muito triste muito e daquela tristeza toda é que não é possível exprimir uma coisa pra mim foi a mais triste foi ver os filhos perto dos caixões os filhos do Ailton os filhos do Erastóteles os filhos do João Batista os filhos do Nelson crianças pequenas com a certeza que não iam poder ver os pais acompanhar o seu desenvolvimento e que eles não teriam alegria de ter um pai não é? aquilo foi pra mim eu fiquei minutos olhando aquela cena muito triste e hoje por incrível que pareça quando eu chego aqui a jornalista do Sinait me mostra que veio no avião com o Antério Mânica e sua filha que sim teve todo o direito de ter a companhia do seu pai aprender com o seu pai aguardo muito que ela não tenha aprendido a matar mas pode ser também mas também o direito de ter um pai e eu fico pensando que justiça que braço de justiça é esse que um que perde tudo tira tudo e o outro que organiza planeja desenvolve o procedimento pra que aquele perca tudo esse fica e o outro cai que justiça é essa que impunidade é essa eu falei com o Bob do Sinait vamos tirar o luto o luto talvez esteja o sentimento mais necessário do humano mas a gente não consegue viver com ele muito tempo são 18 anos não dá pra estar de luto mais nós precisamos de paz paz mas não tem paz na impunidade a gente precisa de paz pra seguir o advogado falou tão bonito de nós auditores fiscais da nossa honestidade sobretudo eu fui auditora fiscal 35 anos eu entrei como auditora fiscal com 22 anos eu tenho 62 tem 40 anos que eu sou auditora fiscal e sobretudo que nós somos e é uma categoria que eu tenho certeza que esse é o nosso maior valor nós somos corajosos nós enfrentamos qualquer onça sempre enfrentamos é óbvio que esse crime tirou de nós um pouco a coragem mas nem tanto eu fui a primeira mulher que entrei no fundo da mina de Morro Velho eu fui a 2700 metros de profundidade eu desci em garimpo em pneu eu fui em trabalho escravo eu fui qualquer lugar que alguém falasse pra mim tem gente trabalhando eu vou toda minha família morri de medo você é uma medrosa você não faz nada mas não me fala que tem alguém trabalhando eu subo eu desço eu enfrento onça eu dentro dentro d'água eu faço qualquer coisa é o meu papel é o nosso papel nós auditores fiscais nós temos esse papel de defender o trabalhador não é defender eu acho que é mais que isso é de construir a justiça social no trabalho e essa justiça social no trabalho ela é tão necessária não é eu também várias vezes eu tive contato com empregadores tão interessantes que resolve todos os problemas não é que mas essa impunidade incentiva o mal não é e eu vou falar o que nós precisamos a gente precisa de paz pra poder seguir não é e não existe paz na impunidade essa impunidade precisa encerrar essas pessoas precisam pagar pelo que organizaram que é muito pior do que um latrocínio é muito pior do que um homicídio é algo planejado eu trabalhei com planejamento a vida inteira eu tenho o maior orgulho de ser planejadora planejar a morte dos outros é muito ruim muito ruim da Marielle do Ailton do Nelson do Erastóteles do João Batista de qualquer um a gente não pode permitir esse tipo de questão e eu espero muito muito mesmo que não seja mais um júri em vão e que a gente possa seguir em paz não é pra voltar a ter a coragem de enfrentar as onças não é e de fazer cumprir o nosso papel de auditor fiscal que é um papel maravilhoso se alguém me perguntasse hoje com 19 anos o que eu gostaria de ser eu não tenho dúvida eu gostaria de ser auditora fiscal do trabalho muito obrigada obrigada Ione vou passar agora por Bob Everson Carvalho Machado presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho Sinait 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 10 minutos para o senhor obrigado gostaria de saudar a Comissão de Direitos Humanos e as deputadas e deputados na pessoa da deputada Andréia de Jesus gostaria de saudar os demais autoridades as familiares dos colegas que aqui estão os colegas auditores na pessoa da nossa presidente da delegacia sindical a Ivone Corgozinho aqui de Minas Gerais em nome dela também saúdo todos os presidentes delegados sindicais e representantes das delegacias sindicais do Sinait de todo o Brasil que acompanharão o julgamento esta semana gostaria também de saudar aqui o amigo Calazans que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos desde que estou na categoria estou na categoria bem verdade período posterior à chacina de Unaí mas desde meu ingresso a presença deste bárbaro crime tem sido presença constante como disse o Carlos o ex-presidente que também é da minha turma do ano de 2006 todos nós entramos com este peso o peso da dor de perder colegas queridos colegas que como disse bem o nosso advogado doutor procurador nós eram colegas que foram chacinados porque eram honestos se fossem desonestos desonestos tinham sucumbido ao poder econômico que está acostumado nesse país a comprar tudo e todos venho também nesse momento saudar claro a Elba em nome das viúvas guerreira mulher de luta querida que tem acompanhado todo esse processo ao longo dos 18 anos ela representa a garra da mulher mas também a mãe a pessoa a a a representa as mães desses filhos como disse a Ivone que cresceram seus seus pais que não tiveram a oportunidade que teve a filha do Mânica dos Mânica que embora os seus pais tenham cometido bárbaros crimes por 18 anos tiveram a oportunidade de conviver com eles eles tiraram esse direito dessas famílias dessas mães e subjulgaram o estado brasileiro por aqui porque naquele dia 28 de janeiro de 2004 não foram só os auditores fiscais que estavam ali cumprindo com seu papel constitucional com seu dever enquanto agentes do estado foi o estado brasileiro que de alguma forma após a construção de 88 e após a criação do grupo móvel e o início do combate ao trabalho escravo no país passou a incomodar os grandes grupos econômicos que estavam efetivamente acostumados a utilizar de seu tamanho de seu poder de sua punjança para cometer quaisquer tipos de crimes e olhando para trás hoje me parece que nós estamos ainda longe de ver esse cenário mudar quatro agentes do estado três auditores fiscais um motorista foram brutalmente assassinados naquele 28 de janeiro de 2004 e onde estão os mandantes onde estão aqueles que tinham efetivamente motivo motivação que construíram arquitetaram estão livres precisamos senhores parlamentares que estão aqui e constroem o nosso sistema legal juntamente com os parlamentares que estão lá em Brasília rever esse sistema não é possível que uma fala como a da Elba seja absolutamente real no país só vai para a cadeia quem não tem condições econômicas são aquelas pessoas que não adquiriram patrimônio que não acumularam riqueza neste país absolutamente desigual são essas pessoas que cumprem pena a impunidade não está no bairro nos bairros pobres porque lá se roubar um pão vai preso para alimentar o seu filho mas se roubar milhões se subjulgar ao estado de coisa outro ser humano uma mãe um pai e ainda durante este mês nós vivemos e tivemos a oportunidade de contribuir de alguma forma com uma obra cinematográfica que eu recomendo a todos que vejam que trata sobre trabalho escravo que trata sobre a saga de uma mãe que foi em busca de seu filho que foi subjulgado por esse poder econômico é disso que nós estamos tratando amigos precisamos nesse momento é claro enquanto auditores fiscais do trabalho e falo aqui não por mim que como disse já entrei na carreira depois de 2004 meu concurso foi de 2006 mas por todos os colegas presidentes do Sinait diretores de associações presidentes das DS que passaram pelo sindicato até hoje todos lutaram incansavelmente ao lado do Calazans ao lado da Elba ao lado dos demais colegas para que nós consigamos ter paz é isso que nós precisamos precisamos olhar para o país e ter esperança não é possível que nós não possamos cumprir a nossa missão constitucional porque ela só vale para o pobre ela só vale para o pequeno para o pequeno empresário para o pequeno produtor ela não vale para o grande é esse mesmo grande que se utiliza do sistema político do sistema econômico do tributário para não pagar imposto eu via hoje ainda este mesmo grande que no período da pandemia no período em que houve mais dor na história recente da humanidade eles cresceram ficaram muito mais ricos enquanto os pobres ficaram muito mais pobres então amigos eu venho nesse momento como representante do Sinait falar sobre a falta de justiça em relação a chacina de Unaí em 2015 estivemos aqui para pedir a condenação dos acusados de serem os mandantes do crime todos foram exemplarmente condenados com pena de 100 anos como aqui já falamos um século mas além de permanecer em liberdade um dos condenados o Antério Mânica esse que estava ao lado de sua família tendo privilégio porque tirou a família de outras pessoas no voo hoje teve seu julgamento anulado em 2018 pelo TRF da primeira região também não acredito doutor também não acredito as provas para incriminá-lo foram contundentes e por isso o júri à época decidiu por condená-lo um arrojado processo de investigação das polícias federal e civil apresentou um grande elenco de provas robustas com a confissão dos executores que foram condenados e presos em 2013 pagamento de 45 mil reais em depósito bancário nomes e identidades dos executores no livro do hotel em Unaí onde estavam hospedados os fiscais comprovando que também os executores dormiram naquele hotel depoimento do Ailton motorista dos colegas auditores fiscais que após recobrar a consciência depois do massacre Calazans ainda encontrou forças para fugir com a caminhonete até a BR é um absurdo os detalhes do crime chocam e a sociedade precisa saber que os mandantes do crime a vida vale muito pouco mas é a vida daqueles que tem pouco os pistoleiros foram contratados para matar apenas o auditor Nelson por seis mil reais e quando perceberam que havia mais gente foram autorizados a matar todos pelos mesmos seis mil reais cada um tudo isso foi apurado pela polícia e a justiça trabalhou muito bem rapidamente proferindo a sentença de pronúncia e assim a fase inicial do processo deu argumento suficiente às instâncias nossos colegas Eratóstens de Almeida Gonçalves João Batista Soares Laje e Nelson José da Silva e o motorista Hilton Pereira de Oliveira foram brutalmente assassinados por pessoas que se acham acima da lei e será que não são? 18 anos depois da chacina é difícil dizer que não são e estamos esperando há 18 anos que sejam presos esperam que o resultado do julgamento esta semana seja o mesmo de lá de trás de 2015 Calazans e que possamos realmente ter paz possamos ver esses mandantes condenados e atrás das grades isso é o que espera a sociedade os auditores fiscais do trabalho são os servidores que defendem os direitos básicos dos trabalhadores tais como o direito a registro em carteira o pagamento do salário em dia o descanso remunerado a correta jornada de trabalho ao pagamento do 13º salário ao recolhimento do FGTS a segurança no meio ambiente de trabalho entre outros são os que combatem o trabalho escravo combatem o trabalho infantil no país são os que mexem nas grandes oligarquias esses direitos é que estavam sendo desrespeitados por esses maus empresários de UNAI que além de explorar os trabalhos bem verdade que se diga esses poucos maus empresários porque não são todos os empresários de UNAI que além de explorar os trabalhadores ainda prejudicavam os bons empresários com a concorrência desleal e para manter isso encomendaram o crime pois se sentiram incomodados com a presença da fiscalização porque os nossos colegas eram honestos quero destacar aqui que a chacina está entre os caras de mais relevância da justiça brasileira como disse o Calazans a luta dos colegas do SINAIT das viúvas ao longo desses anos levou a chacina ao STF aos ministros do Supremo ao Conselho Nacional de Justiça ao Observatório do Conselho mas até o momento nós não conseguimos o nosso feito o mais importante que é adquirir a paz para os nossos colegas para a sociedade brasileira para as viúvas para as famílias sentimos aqui cada sentimos muito a cada ano que passa sem que os mandantes sejam verdadeiramente punidos e presos mas não vamos desistir e vamos continuar trabalhando até que a justiça seja feita esse crime foi uma das maiores agressões ao Estado brasileiro porque atingiu quem em nome do Estado agiu para assegurar o direito à dignidade conferido pela Constituição a todos os trabalhadores desse país para o SINAIT é inaceitável que os responsáveis por um crime bárbaro como a chacina de Unaí estejam ainda em liberdade quando a categoria e as famílias são reféns do luto e do sentimento de impotência diante da impunidade que a permissividade excessiva de recursos propicia nosso apelo é para que Antério seja novamente condenado e que todos respondam pelos seus atos e cumpram suas penas na prisão convido a todos para participarem amanhã às oito horas do ato público em defesa da vida e em protesto pela impunidade dos mandantes e intermediários da chacina de Unaí que será realizado em frente à sede do Tribunal Regional Federal Primeira Região Obrigado amigos Obrigada De arrepiar né Mas eu pergunto a deputada Beatriz Serqueira se quer fazer uso da palavra Já É Sim Não tem inscritos para falar A presidência esclarece que após questionamentos parlamentares será aberta a palavra para os inscritos então indaga os convidados se alguém quiser fazer uso da palavra o microfone ali O senhor se apresenta com o nome completo se quiser falar da entidade que representa o organizador Meu nome é Aloísio de Araújo Prince eu sou engenheiro e professor sou cidadão comum aqui de Belo Horizonte né e desde que aconteceu esse crime bárbaro me tocou muito né e eu venho acompanhando a cada ano com muita indignação que essa coisa não vai pra frente né que a impunidade tá aí a solta né como foi dito aqui sobretudo contra aqueles que tem dinheiro não é e eu falei não podia deixar de vir aqui hoje também para em nome da sociedade né de Belo Horizonte manifestar aqui essa minha indignação né e eu preparei apenas aqui umas pequenas palavras que eu vou vou ler aqui então né estou aqui para prestar a minha solidariedade e apoio aos familiares colegas de trabalho advogados dos quatro mártires dessa chacina bárbara de Unaí e também para proclamar a minha indignação quanto a impunidade permitida por esse vergonhoso sistema judicial brasileiro que protege criminosos poderosos como os mandantes deste massacre cometido contra pessoas de bem no exercício de suas obrigações legais são 18 anos de vergonhosas e cruéis chicanas jurídicas favorecendo criminosos e seus advogados espertalhões pagos a peso de ouro como a gente sabe o senhor cacai famigerado Antônio Carlos de Castro verdadeiro escárnio contra os homens de bem deste país e como diz a sabedoria popular justiça que tarda falha e é injustiça torna-se injustiça cumprimento os ilustres deputados desta comissão de direitos humanos pela realização desta importante audiência e peço lhes que como já foi pedido também dos oradores que me antecedeu peço lhes também onde que eu parei aqui que atuem inclusive junto a deputados federais e senadores e integrantes do judiciário para criar leis que impeçam esses processos longos que só beneficiam os criminosos endinheirados e seus advogados espertalhões já estou terminando e eu temo que amanhã mais uma vez mesmo sendo condenado o cara vai sair livre um desrespeito total ao júri popular isso nunca aconteceu que o sistema judicial é esse então vamos trabalhar para mudar essa essa realidade e finalizando trago aqui também aproveitando a oportunidade o apelo do povo belo-horizontino e de municípios vizinhos para que os senhores deputados desta casa que estão aí por por esse prédio inteiro aqui temos só dois hoje infelizmente tem igualmente o exemplo para impedir que aqui a nossa cidade não prevaleçam postergações inaceitáveis como o retardamento da PEC de tombamento da Serra do Curral e da Constituição da CPI para investigar o licenciamento dado a TAMISA para a mineração da Serra do Curral o exemplo deve ser dado aqui na nossa casa muito obrigado pela oportunidade sobretudo minhas solidariedades viúvas familiares incentivos aos companheiros de luta aí deles para que haja finalmente essa paz desejada com a punição desses criminosos muito obrigado que Deus nos ajude obrigada agora o Jairo né Boa tarde Andréia boa tarde Beatriz Serqueira boa tarde companheira viúva os companheiros auditores do sindicato boa tarde Carlinhos pela pela apresentação que foi feita aqui hoje essa questão que já dura 18 anos e machuca muito a gente do movimento sindical meu nome é Jário Nogueira sou presidente da CUT Minas sou funcionário aqui da CEMIG e falo da CEMIG porque a questão do que aconteceu em 2004 com os auditores e o motorista e a impunidade até hoje foi didático para quem pratica o trabalho análogo a escravo aqui em Minas Gerais e foi didático para quem acha que a impunidade está valendo aqui no Brasil nós tivemos Minas sofre de uma endemia de trabalho escravo de trabalho análogo a escravo e tivemos o exemplo disso não só na zona rural mas também na área urbana Beatriz participou com a gente sou funcionário da CEMIG e a gente teve aqui comprovado em 2013 na região metropolitana de Belo Horizonte em contagem trabalho análogo a escravo na CEMIG na CEMIG em contagem em contagem às casas em 2013 foi constatado isso em 2014 foi comprovado a justiça comprovou o trabalho análogo a escravo aqui na CEMIG então assim está bem próximo da gente a questão da escravidão aqui em Minas Gerais de trabalho análogo a escravo a gente está vendo agora está aparecendo para todo lado a questão das domésticas que moram em casa de família com trabalho análogo a escravo então assim está uma coisa que de 2004 meio que estourou porque ficou didático para eles que podem fazer isso podem acontecer isso e não vai dar nada que é o que eles falam nas gírias deles e para nós do movimento sindical de trabalhadores para nós dói muito a gente tem em mente que o trabalhador e trabalhadora sai para o local de trabalho e vai voltar para a sua família no final do dia não é comum para a gente a gente não pode colocar isso como comum infelizmente acontece muito da pessoa sair para trabalhar seja homem ou mulher e voltar num caixão no final do dia isso machuca muito a gente dói muito na gente então a gente ficou muito magoado com o que aconteceu da forma que aconteceu em Unaí e a gente está aqui enquanto CUT Minas enquanto CUT Nacional solidário aos sindicatos solidário a toda essa luta para que a gente consiga de fato e eu tenho esperança que amanhã algo diferente vai acontecer se a gente também não tiver esperança não for temoso nessa esperança nossa a gente também desiste de fazer a luta fica em casa se tranca em casa e não sai nem para a rua então a gente tem que continuar com essa luta o Carlinhos tem sido um exemplo para nós aqui em Minas Gerais chamando para as atividades fazendo atividades amanhã cedo a gente vai estar junto na atividade lá na porta do tribunal para poder também estar demonstrando a nossa insatisfação com o que está acontecendo e que a gente consiga punir de forma séria que saia de lá presos Mânicas que sirva de exemplo para nós também que precisamos mudar a realidade do Brasil e essa questão da justiça do Supremo infelizmente está aí no que aconteceu com Marielle no que aconteceu em 2016 no golpe que sofremos com o Supremo e tudo não é isso? com o golpe que sofremos em 2016 então para que sirva de exemplo também que a gente também tem esperança que é possível mudar a realidade do Brasil mudar a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil com o apoio dos auditores nós somos gratos a vocês pelos apoios que vocês sempre nos deram sempre foram parceiros dos nossos trabalhadores nas denúncias que a gente faz com o acompanhamento que vocês fazem do lado mais fraco da história que somos nós trabalhadores e trabalhadoras então nós estamos aí na luta junto contra a impunidade contra essa barbárie que aconteceu aqui em Minas Gerais e que não aconteça nunca mais parabéns pela audiência e estamos juntos aí na luta obrigado Jair então Boa tarde Boa tarde a todos a todas meu nome é Lucas Reis eu sou auditor fiscal do trabalho sou lotado no estado de Santa Catarina estou em atividade na superintendência regional trabalho e emprego em Florianópolis e também faço parte da diretoria do CINAIT a minha fala vai no sentido de como o tempo ele demonstra a impunidade e quão grande é a impunidade eu estava sentado ali e me lembrando desse fato eu moro em Florianópolis mas eu sou mineiro eu fiz graduação em Ouro Preto fiz direito em Ouro Preto uma cidade muito perto daqui e eu me lembro exatamente do dia 28 de janeiro de 2004 no dia 28 de janeiro de 2004 eu estava no segundo ano de faculdade eu era da diretoria do nosso centro acadêmico centro acadêmico Pedro Paulo e a gente aprovou nesse dia no dia 29 um dia depois a gente aprovou no centro acadêmico uma moção de repúdio pela chacina de Unaí cobrando das autoridades uma reação a chacina de Unaí eu estava no segundo ano de faculdade no segundo depois disso eu já me formei em direito eu estudei para o concurso fui aluno da professora Ivone eu estudei direito eu depois estudei para o concurso passei no concurso eu já sou auditor fiscal eu trabalho há 11 anos e essa chaga ainda está aberta olha como o tempo é cruel com a impunidade olha como o tempo revela a impunidade não é? eu tinha acabado de entrar na faculdade quando a chacina aconteceu e hoje eu já sou auditor fiscal do trabalho há 11 anos e essa impunidade ainda não foi solucionada e essa chaga ainda não foi curada e essa chaga ainda está aberta então a minha fala vai nesse sentido de como o tempo é cruel e como o tempo demonstra que a impunidade é grave eu espero que amanhã a gente tenha uma resposta e esse tempo possa ser resumido no dia de amanhã muito obrigado obrigada bem você vai fazer a sua palavra deputada presidenta Andréa Jesus boa tarde cumprimentar a vossa excelência pela realização dessa importante audiência nós temos que cuidar da memória coletiva até que não seja mais necessário mas por hora tem sido extremamente necessário então a realização da ocupação desse espaço do poder legislativo com o luto com a dor com a indignação com a nossa constante briga por justiça nossa constante denúncia da impunidade então essa ocupação é importante eu quero deixar o meu abraço fraterno e solidário as famílias que vivem esse luto essa dor e essa ausência de paz pela impunidade por tanto tempo como presidenta da CUT nos somamos no período que eu estive na presidência e agora nosso presidente Jaro essa é uma pauta da classe trabalhadora a luta contra essa impunidade então eu queria registrar a nossa mais do que solidariedade mas partilhamos dessa dor e desse luto e transformando o luto em luta até que a justiça seja feita quero cumprimentar então todos os nossos participantes dessa importante audiência e acho que nós precisamos ocupar esses espaços e todos para denunciar as impunidades pelo tempo que for necessário essa situação do assassinato dos auditores fiscais do motorista que completam completaram já 18 anos esse ataque ao serviço público daqueles que prestavam o correto serviço público esse ataque é um ataque a todos nós então através dos auditores fiscais presentes e também aqueles que não puderam vir também eu presto a minha solidariedade e o compromisso de luta na defesa do serviço público quando nós aqui na assembleia fazemos a luta em defesa do serviço público é porque nós sabemos da importância da idoneidade e da forma justa como os servidores efetivos prestam o seu serviço à população e o assassinato foi exatamente porque os auditores estavam cumprindo o seu papel de estado não de governo então participar dessa audiência é uma tarefa nossa mas é uma tarefa muito dolorosa e acho que repito ao realizá-la nós também precisamos cobrar do poder executivo federal e estadual quais tem sido as políticas de enfrentamento ao trabalho escravo acho que os auditores fiscais em que nós rememoramos em cada luta em cada momento de luto gostariam que nós continuássemos essa cobrança Minas Gerais tem indicadores de trabalho análogo a escravo vergonhosos Jairo citava de uma situação no qual inclusive a CEMIG processou a CUT porque a CUT divulgou que havia trabalho análogo a escravo nos seus quadros terceirizados então quer dizer ainda criminaliza e judicializa quem faz a denúncia e quem faz a luta acho presidenta que nós poderíamos encaminhar alguns requerimentos de cobrança de posicionamento porque quando você tem mais uma vez o poder legislativo se posicionando demonstra ao judiciário e à sociedade que nós também cuidamos dessa memória que nós também cuidamos estamos fazemos parte desse luto e esse assassinato mexe com esses assassinatos mexem com todos nós até hoje e a impunidade indigna toda a sociedade mineira não pode prosperar a barbárie em detrimento da justiça e essa essa forma de pensar a sociedade assassinando essa é uma forma que tem nos aproximado cada vez mais da barbárie então eu queria trazer essas rápidas considerações e afirmando nosso compromisso de luta e da memória coletiva nós classe trabalhadora precisamos cuidar dessa memória porque o tempo inteiro o sistema o poder econômico fazem uma tentativa permanente de apagamento da memória as mineradoras por exemplo que o senhor acabou de citar a Serra do Curral fazem muito esse processo de cansar as populações de forma que elas desistam e portanto cuidar dessa memória coletiva é uma tarefa de todos nós para finalizar eu gostaria presidenta era de retornar ao apelo que o senhor fez sobre a defesa da Serra do Curral se vossa excelência me permitir olha que curioso eu nem traria outro assunto mas se eu peço licença se eu puder por 30 segundos é o mesmo assunto eu cheguei no gabinete hoje estava na minha mesa agenda agenda legislativa prioritária da indústria mineira é 2022 é um material assinado pela FIENG concordo é o mesmo assunto aí eu fui ler aqui tem uma descrição uma apresentação e projetos de lei que na avaliação da FIENG da direção da FIENG mereceria um posicionamento da FIENG aí eu vou lá no meio ambiente que é o assunto que o senhor nos trouxe e aí lá no meio ambiente está a PEC 67 que o senhor citou e com todo o direito e legitimidade cobra da Assembleia a agilidade na defesa e tombamento da Serra do Curral e aí ao eu vou achar que a PEC 67 que eu vou ler aqui tem o posicionamento da FIENG sobre a PEC 67 somos contrários federação das indústrias do estado de Minas Gerais é contrária a defesa e proteção da Serra do Curral por que que nós parlamentares recebemos esse caderninho com a agenda prioritária da FIENG tem tudo a ver mesmo com o debate que nós estamos fazendo aqui porque esse poder econômico estou esperando o caderninho da CUT viu Jair vai a agenda prioritária da classe trabalhadora aqui na Assembleia porque nós temos que disputar nós temos que disputar quais são as prioridades na nossa perspectiva de luta mas por que que nós estamos recebendo um caderninho azul da agenda prioritária da FIENG com o seu posicionamento e no caso da Serra do Curral assim como a Serra do Rola Moça assim como a Serra da Moeda a Serra do Brigadeiro e a Serra do Caraça não estão nos projetos que estão aqui todas essas serras que estão aqui com projetos de lei de proteção a FIENG é contra é contra isso que nós lutamos aqui na Assembleia esse poder econômico político o lobby de encontrar representantes da FIENG pelos corredores nos abordando a mim nunca abordaram eu não sei por que mas abordando parlamentares e assessores na pauta do poder econômico então a impunidade que nós estamos denunciando aqui tem tudo a ver com poder político e econômico de setores que querem avançar numa forma predatória de exploração e de lucro em detrimento da vida e aqueles que estão no caminho na visão destas pessoas deste poder econômico deve ser eliminado é isso que nós enfrentamos por isso que auditores fiscais que lutam denunciam investigam não se amedrontam não se corrompem não fazem parte do jogo econômico e político são ameaçados assassinados é disso que nós estamos falando então sigamos fazendo as lutas rememorando o luto e denunciando toda a forma de poder econômico que quer avançar passando por cima da vida das pessoas e fortaleçamos o serviço público para que os servidores públicos efetivos tenham as condições de trabalho a autonomia para desempenhar o seu trabalho em nome da sociedade porque quem representa o povo e a sociedade nesse trabalho efetivo é cada servidor e cada servidora público então acho que esses são alguns dos nossos desafios e dos nossos compromissos firmados aqui aí eu aproveitei e esclareci o senhor sobre a nossa luta na Assembleia pelo tombamento da Serra do Curral nós seguimos não só pelo tombamento mas por uma CPI dadas as irregularidades tamanhas cuja última denúncia não sei se vocês viram com isso eu finalizo presidenta eu pedi licença se eu podia falar de outro assunto me deram a licença aqui então eu finalizo lembrando uma situação inacreditável denunciado pela agência pública hoje governador Romeu Zema colocou prima de chefe de mineradora em órgão que decide mineração na Serra do Curral obrigada mas eu só vou estragar a meia serra é só meia serra é a outra meia é isso eu queria ainda passar aqui no telão a conjuntura do Estado de Minas Gerais mas não só do Estado de Minas Gerais mas do Brasil em relação ao trabalho escravo ou análogo porque essa palavra análogo também é para tentar relativizar mas infelizmente o que tem ali Minas Gerais é o primeiro no ranking com mais de 700 pessoas sendo resgatadas no trabalho análogo escravo em 2021 passa o próximo para mim rapidinho aí um canal de televisão também passa o resgate de trabalhadores na condição análoga em fazendas de canas de açúcar aqui em Minas Gerais próximo o Ministério Público do Trabalho 24 pessoas são resgatadas em trabalho análogo escravo nesse caso é de cerâmica a carvoaria ali trabalhadores são resgatados em situação análogo escravo e sei lá também no site da UOL aí vai Brasil bate recorde de resgate de trabalho análogo escravo vários várias 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 empresas diferentes porque também falam a empresa da esquerda metrópolis idoso 93 anos resgatado próximo de Minas está no topo da lista e cadê concurso para mais trabalhadores poder enfrentar isso nenhum plano CBN lá também próximo mulher libertada em Minas Gerais após 38 anos 38 anos tem muita gente aqui na sala que não tem de idade 38 anos vivendo em trabalho análogo escravo Minas Gerais esse é o último 40 anos resgatado na Bahia então eu vou concluir dizendo que nós cumprimos a função dessa audiência cumprimos porque nós estamos aqui tratando de memória verdade buscando justiça todas as notas taquigráficas serão encaminhadas para os tribunais porque a gente está denunciando a impunidade 18 anos já chegou maioridade 18 anos mas também nós queremos que esse estado se comprometa a enfrentar o trabalho escravo pela ordem presidenta com a palavra deputada Beatriz eu queria sugerir presidenta que nós também apresentemos uma moção sobre a demora em relação aos mandantes do crime dos assassinatos que permanecem ainda em liberdade uma manifestação enquanto comissão de modo que os outros órgãos saibam que a comissão e a assembleia estão atentos e cobrando justiça justiça acho que é o termo que nós precisamos utilizar eu queria sugerir como esse encaminhamento também tem uma cor tem uma cor sim tem acordo com a sugestão da deputada Beatriz assinaremos uma moção também exigindo uma postura dos tribunais em relação a esse atraso nós estamos falando de reparação de danos já às famílias mas também de todo o estado de Minas Gerais que aguarda por justiça há 18 anos com a palavra Carla Zanz vou fazer uma consideração final rápida primeiro agradecer as palavras e a condição aqui da comissão de direitos humanos em nome de todos todos nós de toda essa luta é um grande carinho as palavras da Andrea é um grande carinho a grande generosidade as palavras da Beatriz obrigado Jair em nome de todo movimento sindical dos sindicatos acolher a gente nessa luta toda é uma luta hercúria uma luta longa uma luta que não tem trégua e André e a comissão de direitos manda em todos o nosso companheiro Tardelli amanhã vai estar no tribunal de júri é o nosso advogado pela primeira vez nesses 18 anos a pedido do ministério público o Tardelli falou que é muito difícil é muito difícil mesmo eu vou amanhã ser testemunha de acusação é a primeira vez em 18 anos que eu vou enfrentar o tribunal como uma testemunha de acusação de uma pessoa que já me ameaçou tanto a gente a família e essa memória que a Beatriz fala que é tão importante tão bonita eu não deixo a Ivone nós todos sabemos que essa casa retribui a gente um grande apelo todos sabem que o Antério Mânica recebeu dessa casa uma comenda uma medalha de mérito legislativo e no mesmo dia na mesma hora mesmo período eu também recebi então nós dois íamos receber uma medalha de mérito legislativo em 2010 eu antes de receber eu recusei receber recusei a subir no palco com a Antério Mânica e fiz uma denúncia então eu devolvi a medalha de mérito legislativo que eu tinha ganhado porque eu achava que era uma infâmia subir no mesmo lugar de um assassino eu não fui recusei a ir com assinaturas de todo o movimento sindical então essa página essa página dessa casa tem que ser sempre lembrada para ver o quanto difícil o quanto difícil é esta luta nossa até isso que aconteceu uma grande solenidade no Palácio das Artes eu e o Antério Mânica íamos receber uma medalha de mérito legislativo eu reuni todos os auditores fiscais na época Ivone lembra e devolvi esta medalha porque eu achava que era um absurdo ter feito isso então as palavras então essas palavras eu só vou eu só aceitei que é um desafio que é uma coisa assim eu vou amanhã como testemunha de acusação porque muitos lembram e outros não sabem que apesar de todo esse sofrimento uma das coisas mais dolorosas que eu tive Dolores acompanhou a Valéria também todos os nossos auditores foi o fato de eu ter pegado os companheiros assassinados num caixão e ter pegado eles em Unaí e de carro ter atravessado o estado inteiro de Unaí até Belo Horizonte para trazer os covos numa madrugada fria entre a quarta-feira dia 28 e amanhã do dia 29 de janeiro para chegar aqui e fazer o velório por conta dessa história das palavras da Elba da luta de toda essa Comissão de Direitos Humanos de tudo eu aceitei ir lá como testemunho de acusação espero que o meu depoimento contribua viu Tardelli para todo o trabalho que você vai fazer e que essas recomendações que a Beatriz colocou aqui a pressão da Assembleia e toda a nossa luta surge efeito que a gente quer essa paz que a Ivone tanto clamou para que esses esses mandantes esses assassinos vão um dia pagar pelo que fizeram na cadeia obrigado pela Comissão de Direitos Humanos pela generosidade pelo carinho de acolher esse sofrimento nosso que a Beatriz falou com toda propriedade é a nossa história sendo narrada é a saga da classe operária o que o Nelson o Ayrton o João Batista e o Arasota fizeram foi é a saga da classe operária é a saga da luta de classe é a saga dos trabalhadores que um dia a gente vai ter que almejar algo muito melhor para toda a nossa vida para toda a nossa sociedade obrigado Comissão de Direitos Humanos a deputada Beatriz pediu novamente a palavra só vou concluir que eu acho que é importante também que essa casa reconheça o trabalho do senhor Roberto Tardelli que há anos então a moção de aplauso de reconhecimento dessa casa também nós vamos confeccionar pelo reconhecimento do seu trabalho e o compromisso com um outro camarada que é para além do trabalho técnico da responsabilidade com o acompanhamento do processo mas também de ser reconhecido pelo seu trabalho como assistente agora de acusação do Ministério Público o mesmo eu quero encaminhar para o sindicato o sindicato nacional dos auditores fiscais pelo reconhecimento também do trabalho do sindicato e pelo compromisso com aqueles que tombaram porque eu acho que o pior de tudo é invisibilidade é o apagamento o apagamento da história da trajetória então vocês estão de parabéns por estarem aqui hoje mas manter viva a memória daqueles que ainda reviram nos seus túmulos esperando por justiça como muitos que estão presos dentro da mina de Moro Velho negros e negras que trabalharam lá como escravos e morreram presos ali dentro as almas deles ainda aguardam por justiça passo para a deputada Beatriz senhora só pela ordem por favor por questão de ordem se permitir a deputada um minutinho menos de 10 segundos é claro que eu agradeço muito comorvidamente a homenagem mas eu só posso aceitá-la se ela for dividida com a minha sócia doutora Aline Jacom que é uma mulher de luta é uma mulher feminista é uma mulher do século XXIII eu gostaria que a senhora também incluísse nessa sim nós ficaremos atentos a isso e vamos encaminhar para os dois deputada Beatriz senhora presidenta é só mais uma sugestão poderíamos ver com a nossa assessoria qual seria o instrumento possível se via requerimento ou via questão de ordem mas recomendar uma revisão dessa medalha de mérito legislativo concedida a um assassino eu não sei eu estou não estou colocando um instrumento porque eu não tenho clareiro não tenho certeza de qual seria o melhor instrumento se via requerimento ou por exemplo via uma questão de ordem mas acho que nós poderíamos levar esse compromisso de melhor pelo instrumento e no mínimo ao aprovarmos isso ou solicitarmos nós também nos posicionamos no âmbito da casa sobre essa essa honra legislativa concedida a um assassino então vou deixar essa sugestão e a gente vê a melhor forma de encaminhar se é possível também ser feito mas de qualquer forma a gente leva o questionamento ao setor ao conselho ao setor que cuidaria disso acho que valeria apenas esse questionamento agradeço a todos e todas pelo depoimento pela lembrança pela memória pelo compromisso cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui deputado André Quintão deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha os dois primeiros estavam de forma remota a deputada Beatriz aqui presencial dos convidados os presentes familiares sindicalistas amigos e determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos obrigada gente obrigada e aí Obrigado.